Oi, amigos! Estou de volta com mais um vídeo pro canal. E o vídeo é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu estou experimentando roupas para o podcast. Segunda temporada! Não é, mamãezinha? Você está morrendo de sono, porque eu estou com sono, Cris. Gente, estou aqui, ó. Dofo, tom, tom, com muitas roupas aqui pra gente experimentar. Ó! E ela faz a Cris e olha pra mim ainda. Ela faz a Cris e olha pra mim. E olha, gente, eu estou aqui vestida com uma roupa que eu vou mostrar pra vocês. Vem, mamãe, seu, vocês. Segura aqui, amigos. Vem, chato, que ela quer. Vem, mãe. Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês as roupas, tá? Essa é a Maria desse ar. Olha, ela quer pegar o telefone, gente. Ela quer pegar o telefone. Ela chorou porque ela queria gravar. Ela quer gravar um vlog? Ela querendo aparecer. Você quer aparecer, Pinha? VTZ, lá. É isso, deixa muito like. É isso que você gosta desse tipo de vídeo. Regaça, dê um like. Se inscreve no canal. Estamos no a 11 milhões. Então vai se inscrever, compartilhar no vídeo. Ativa o sininho. Sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite. Segue no Insta, tá aparecendo sempre pra vocês. E vamos dormir, né? Vamos dormir, se tá que sobe. Eu quero. Quer jogar um videogame do seu pai, não? Nossa, você vai começar a jogar videogame aqui agora? Vou, essa aqui não. Vai acabar meia-noite, gente. O videogame dele. Vocês vão ver. Deixa eu mostrar pra vocês essa peça de roupa. Olha isso, gente. Que coisa mais estilosa da vida. Aqui a gente vai colocar com um mini shortinho. E uma bota over, né, amigo? Que vem até aqui, assim. E é muito, muito, muito lindo. Muito mara. Tem a calça dela também, né? Mas acho que não fica bonito aqui. Tem o short dela também? Tem. Uai, aí às vezes... Mas o short vai ficar grande. Amiga, eu acho que pode não ficar grande, tá? Não, talvez a gente possa usar ele, talvez embaixo, mudar o calçado, enfim. Deixa eu experimentar, então. Experimentar aqui, grupo. E vem mostrar pra vocês. Aí, gente. Nossa, amor. Qual o problema? É o volume que é o problema. Gente, ó, coloquei o short aqui embaixo, tá vendo? E ele tá aqui, só que ele não aparece. Então, tipo... Ele não é o protagonista. É, é isso aqui. Ele é só pra gente não apagar a calcinha mesmo. E desculpa o volume aqui. Agora a gente vai pro próximo look. Não sei quando eu vou usar este, mas... Amei. Aprovado. Olha, gente, esse macaquinho que eu não gostei, mas tão me obrigando. Tô brincando, tipo assim. Beleza. É, eu não gosto muito de vermelho, porque eu acho que... Na minha época de 15 anos, eu era tão fissurada em vermelho, que eu tomei um leve ranço. Meu quarto era vermelho. Só pra vocês terem ideia. Tá explicado? Essa overdose de vermelho. O meu quarto tinha uma parede vermelha e o resto branco. Então, tipo assim, eu tomei um leve ranço de vermelho. Então, é por conta disso. Se fosse branco, eu iria amar a outra cor. Só que, igual eu falaram, isso aqui é pra um dia que você tá indo no shopping, você andar bem arrumada. Que, às vezes, eu ando que nem mulambo, entendeu? Tem, rasteira. É, tipo... Então, por isso eu gostei. Tem outro? É, só que você dá uma versão parque de manga comprida. É a irmã dessa. É a irmã dela. Aquela lá de cabelo longo e assim de cabelo curto. Mas eu gostei dessa aqui também. Só um pouco da cor aqui não, mas enfim. Pode colocar com essa bolsa aqui, ó. Nossa, super legal. Tá vendo? Tá, tá bom mesmo. Olha, tá criando. Eu sou uma pessoa muito fácil de convencer. Mas eu não sou. O que faz convencer? É. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Quando você quer ser convencida. Quando você tá aberta ao convencimento. Quando eu dou a ver... Quando eu deixo isso acontecer, eu sou. E olha esse outro, gente. Achei muito lindo. Eu não vou virar, porque tem uma rachada bem assim. Tem uma fenda. Uma fenda bem aqui atrás, que mostra o bumbum. A gente vai fechar, talvez. E usar... Vai fechar, com certeza. E usar com outra coisa por baixo. Vamos pegar as fotos aqui e já viram. Ah, amo. Amo. Gente, vai ver que eu não gostava de vermelho. Olha isso, que coisa mais legal. Gente, amo. Amo. Assim, eu amo ver isso. Tipo... Eu também amo. Então tá. Então ok, é sobre isso. Agora, gente, tem que fotografar. Não fotografa o vermelho. Nossa, tá difícil. Mas uma coisa, pera, tem que dividir também. E olha esse outro look, gente. É um vestido. Eu tô segurando aqui, porque se soltar, ele vai aqui, ó. Mas eu não vou usar ele assim. Eu vou usar ele com um cinto. Assim. Que é a coisa mais chique e estilosa da vida. Que eu amei muito. Tem essa blusa aqui também, gente. Que é o seguinte. A gente queria usar como vestido, mas ficou curto. O que acontece? A gente tá precisando colocar uma sobreposição chamise. Tipo, uma blusa mais longa, branca. Que eu tenho já. Pra ficar só uma beiradinha aqui aparecendo na blusa branca. Entendeu? Vocês também me acompanham lá no Instagram que vocês vão ver. Eu usando. Entendeu? Pode até pegar de ideia. Nós. Olha este look, gente. Eu tô mostrando os looks aqui tudo antes de eu usar, né? Provavelmente vocês vão ver tudo antes de eu usar. Só que quando eu usar, vocês deixam o like também, tá? Porque eu não sou obrigada. Até porque quando eu usar, vai ser uma produção e tudo mais. Mas enfim. Olha essa calça. Que coisa mais linda da vida. Gostou? Amei, amigo. Você arrasou. Você e Tontão. Ó. Bem gringa. Respeito a história dela. Olha este look. Que gringo, gente. Esse look a gente vai usar no podcast. Por quê? Vou falar por quê. Porque ele não ficou, tipo assim, 100% no meu corpo. Então, como no pod eu fico sentada. Na parte de baixo. Eu faço a pose de bonita, né? Tal. Faço a foto e tal. Lá, lá. E aí, depois, eu fico sentada no podcast inteiro. E eu amei muito. Muito mesmo. Tipo... É, viciado. Obrigada. Você também. Olha este outro look mara, gente. Aqui a gente vai cortar um pouco a blusa pra ela ficar mais curtinha assim. Colocamos a sandália de brilho no pé. E uma coisa, tipo... Com o Hailu, sabe? Essa coisa mais arrumada, com... Com, tipo, não tá arrumada. Não tá arrumado. Com assassino no pé. Com assassino no pé. E é sobre isso. Olha essa outra roupinha, gente. Uma coisa bem meiguinha. Vou ter que dar um ajuste aqui, ó. Ficou largo. Essa roupinha eu ganhei. De uma seguidora lá da Bahia. Olha, gente. Esse conjuntinho aqui é tipo a Aerolux, sabe? Ah, tá indo pro São Paulo, tá indo pro Rio. Pega ele, coloca uma regatinha aqui. Usa abertinho assim. E bora. Galera, eu amei esse lookzinho. Claro que a gente depois acompou ele. Na hora que eu vi esse short aqui, eu falei assim... Vê, esse short vai ficar maravilhoso no meu corpo. Nossa! A gente tá crescendo, não foda, velho. Tô briga. Na hora que eu vi esse short, eu falei assim... Bey, short... Me imitou. Short diz pra mim, tem que ser largo. E esse não vai ficar? Eu falei... Vai. Não vai. Provou? Olha isso. Se fosse mais largo, caía. Ficou 15 segundos em silêncio. Eu falei... O que aconteceu? Eu não vou me render. Não. Eu comecei a falar assim... Não, mas ele tá ridículo. Aí o Rodolfo... Que amiga, tá maravilhoso. Não, mas é porque como eu errei, eu preciso... Falar que ele tá feio pra eu não usar. Mas eu vou usar. Você tem que assistir muito pra usar. Gente, olha isso que sensacional. Coloca aqui, amiga, blusinha. A amiga, parece um monocromático. Tipo assim, ó. A gente coloca uma... Um zotinho assim. Nossa, eu amo. Vê isso. Amei. Gente, a dica é... Quando vocês forem fazer mala e tal, experimentar, vocês tiram a foto. Porque aí você chega no lugar, você não esquece. Nossa. E ela sempre trabalhando, né? Ela sempre com o vlog dela. Respeita a história dela. Nossa, eu não tô aguentando mais experimentar a roupa, gente. Já me deu vontade de fazer cocô. Já perdi a vontade. Será bom? Cocô, você tá sem fazer? Mas eu perdi a vontade, de novo. Eu já tomei, por isso que deu. Agora eu já perdi. Vamos continuar que vai voltando. Eu filmei lá no meu stories, né, Felipe, julgando a roupa que eu tava. Quer dizer, a bota, né? Essa bota mesmo. É que é estranho, é o caso da bota. Eu estranhei. Falou ele, né? Que ama, uma coisa nenhum. Olha o cabelinho dele. O cabelo dele. Ele julgando a minha bota e o cabelo dele. Galera, tem esse lookzinho aqui também. Só que o que acontece? Eu gostei do shortinho e gostei da parte de cima. Só que separados. Sabe, tipo, não esse conjunto. Não usando assim. Eu tenho um outro short mais escuro que eu acho que ficaria legal aqui com isso. E talvez colocar outra blusinha com esse shortinho. Entendeu? Mas gostei. Das peças separadas. E vou levar. Olha este look, gente. Já era com shortinho que eu não tinha gostado com outra peça. Só que com essa aqui eu amei. E esse look montado eu amei mesmo. Tá super gringo, sabe? Pra tirar uma foto no estacionamento. Nossa, amigo. Nunca, né? Eu olhei ele agora há pouco. Amiga, se você quiser montar um look, você vai ter que ser? Não, mas não serve. Porque ele é grande demais. Então eu vou ter que ir na Prada comprar um pra você. Deus me livre. Deus. Eu faço ele servir, relaxa. Tá arreprendido. E passando aqui pra finalizar o vídeo. Experimentando roupas. Colocando roupas na mala. Galera, a gente sempre faz isso quando a gente vai viajar. É muito legal. Porque aí, tipo, tira foto. A gente sabe como fica no corpo. A gente sabe o que serve, o que não serve. Às vezes alguma coisa que você precisa apertar, já leva pra apertar. Que foi o que aconteceu com alguns looks. E é isso. Vocês vão ver bastantes looks aqui. Que eu ainda não vou ter usado. Que eu vou usar no decorrer dos dias. Vocês vão ver no Insta. Inclusive, se você não me segue no Insta. Tá aparecendo aqui em cima. Vai lá me seguir. Arroba Virgínia. A gente tá arrumando 33 milhões lá. Então eu tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Me dá um tapão. Eu tô tão feliz que eu nem senti dor. E é isso. Hoje a gente estreia com a Juliette. Podcast. Inclusive, você acabou de ver esse vídeo. Esse vídeo acabou de sair. Sete horas da noite. Pode entrar no podcast. Que vai tá rolando live, tá? Podcast. Óbvio. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Se vocês tiverem gostado, deixem o like. Se inscreve. A gente tá arrumando 11 milhões. Então vai, se inscreve. Compartilha com todo mundo. Ativa o sininho. Serve de todo santo dia. Sete horas da noite. Já pedi pra vocês seguirem lá no Instagram. E comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Tá? Amanhã vai sair vídeo do Arrume-se Comigo. Eu tô aqui no quarto de hotel. Que inclusive eu fiz um tour do quarto todo arrumadinho. Com surpresa pra gente. Que vai sair no vídeo de amanhã. Aqui no canal. Então por isso que é importante você ativar o sininho. Que aí vocês não pedem nada. Nenhum vídeo. Tem muito conteúdo legal por vir. Inclusive esse mês que eu vou ficar em São Paulo. Com a galera da Talismã. Enfim, gente. Tem muita novidade por aí. Vocês vão acompanhando e vão ver. Tá bom? É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.